E o presidente Jair Bolsonaro também sancionou a lei que classifica a visão monocular, que é a cegueira em um dos olhos, como deficiência para todos os efeitos legais. A primeira-dama Michele Bolsonaro participou da cerimônia e falou sobre o impacto da nova lei. Esse é o governo, quero reafirmar que é o governo que tem um olhar especial para todos e é um governo que quer agregar. E nós estamos aqui trabalhando para todos, não para aquele que tem uma deficiência específica, mas para todos. Hoje, os monoculares estão recebendo o seu direito de reconhecimento. Hoje, eles estão tendo identidade própria, coisa que eles não tinham antes.